Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma receitinha com a nossa base. Nós vamos fazer um sabão lava-roupa Ariel, tá? 2 litros de base, 150 ml de Ariel líquido, barrilha leve ou bicarbonato. A barrilha leve nós vamos colocando aos poucos, tá bom? Até dar a consistência que a gente quer. A barrilha leve, além de ajudar na limpeza, ele vai ajudar a dar uma engrossada no nosso produto se houver necessidade. Olha aqui, tá bem grossa. Eu vou acrescentar aqui, aqui eu tenho 2 litros de água fervendo e vou colocando aos poucos aqui. Vou botar um pouco só, tá? E vou mexer. Depois a gente coloca mais. Tudo é aos poucos. Essa é a nossa base, tá? Vocês veem como que essa base tá bem grossa? Nós colocamos a água fervendo e ainda assim, ó, ela tá bem grossa. Agora que eu coloquei um pouco da água, já vou colocar o nosso... É muito fácil esse sabão lava-roupa, gente, não tem segredo. Olha aqui, agora eu vou colocar aqui o nosso lava-roupa. Eu já coloco um pouco de água fervendo ali na vasilha. E vamos colocar mais. Vamos colocando a água. Olha, tá fazendo bastante espuma. Aos poucos nós vamos colocando nossa água. Não esquecendo que a água tem que estar fervendo. Se você não tiver como ferver a água, você coloca esse líquido no fogo, tá? Quanto mais você esquentar essa base, ela vai engrossar mais ainda quando ela esfriar. Tá? Tem isso aqui também. Então aqui, olha... Nós estamos com dois litros da base e dois litros de água. Agora nós vamos colocando a nossa barrilha. Serve também, gente, o bicarbonato, que também ajuda na limpeza e dá aquele api na hora de dar uma engrossada. E aí eu vou botar um pouquinho de corante. Então é isso, gente. Vamos mexer bem. Aproximadamente uns cinco minutos eu vou mexer aqui e vou deixar ele descansar. Quando ele esfriar, eu volto mostrando pra vocês como que ficou o nosso sabãozinho Ariel, tá bom? Bom, gente, então esse é o resultado final do nosso sabãozinho Ariel, né? Eu coloquei mais duas colherzinhas dessa aqui, tá? De barrilha. Pra ficar um pouco mais grossinho. Pra vocês verem que dá pra engrossar. Tá, gente? Não desanda depois, não. Continua fazendo bastante espuma e fica bem bonito. Então é isso. Esse é o resultado do nosso sabãozinho Ariel. O caimento dele é muito bom. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Que vocês curtam. Não esqueça, gente, de curtir essa receitinha, tá? Aqui no canal da Vovó Esperta. Se você não for inscrito, se inscreva pra ajudar o canal da Vovó Esperta a chegar nos 100 mil. Ganhar aquela plaquinha linda de 100 mil, tá bom, gente? Eu sei que tá longe ainda, mas não custa sonhar, né? Então, não esqueça de compartilhar também, porque isso aqui é uma economia pra nossos lares. Vocês veem que eu fiz com 150 ml de sabão Ariel. Eu fiz 4 litros. Olha aqui, ó. 4 litros. E sem perder nenhum poder, tá? De limpeza. Tá bom, meus amores? Bom, gente, eu voltei aqui. Minha netinha tá ajudando aqui a gravar. Olha que lindo que ficou esse aqui na garrafa, gente. Olha aqui. Que bonito, né? Bem bonito. Deu 4 litros, né? De sabão lavar roupa. Eu gosto muito desse sabão lavar roupa. Oi, meu amor. É minha ajudante. Gente, aí aqui, gente, eu vou botar uma água aqui pra ver como que vai ficar. Então, vocês podem ver o quanto de espuma faz, gente. É uma economia muito grande. Eu indico vocês fazerem esse sabãozinho. Não percam tempo. Façam a base, tá? Eu vou deixar a receita da base aqui embaixo pra vocês fazerem essa base na casa de vocês. E com isso, vocês vão ter uma grande economia, tá bom? Olha que coisa linda que ficou o nosso lavar roupa. Tá bom, meus amores? Olha aqui que lindo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.